eu não tinha quem me respondesse e às vezes quando eu tinha uma dúvida que poderia levar anos para encontrar sua resposta porque pensa vocês lá em 2014 você lembra de 2014 onde você estava o que você estava fazendo o meu processo em 2014 2014 2015 2016 eu ainda já estava um pouco melhor 2015 eu estava saindo das minhas dívidas 2014 foi realmente o momento em que eu eu renasço assim né durante esse tempo até 2014 mais ou menos né bota que foram quatro anos praticamente assim né quase cinco anos é durante um tempo desse período eu estava realmente dormindo na matrix ou seja eu era vítima eu era a pessoa que tinha sido é enganada roubada traída enganada rejeitada tudo coisas que eu criei na minha cabeça né como já contei várias vezes então durante um tempo eu fiquei dormindo durante muito tempo eu era vítima é o culpado era os outros eu era vítima eu era coitadinha que fizeram aquilo comigo só que ao mesmo tempo era uma mistura entre a coitadinha ea positiva ea otimista mas era uma máscara e hoje eu entendo com essa máscara a máscara de muitas pessoas porque é aquela situação que você é positiva você tem um pensamento positivo porque eu era super positiva eu era miserável eu eu era a vítima eu era depressiva a suicida é a que me agredia porque eu me odiava enfim eu vivi esse processo todo mas eu era positiva às vezes eu tinha dúvidas eu tinha várias dúvidas como vocês têm eu tive todas essas dúvidas e muitas dessas dúvidas eu demorava mais de um ano para encontrar aí entra aquela frase né que eu gosto de dizer tudo que eu queria tudo que eu queria era a prosperidade dinheiro realizar os meus sonhos lá lá atrás mas aquilo que eu queria não era aquilo que eu precisava naquele momento eu precisava de muito conhecimento eu precisava me tornar a treinadora que eu sou a psicoterapeuta que me tornei a autora do dna milionário a criadora do holococriação então às vezes aquilo que tanto queremos 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 não é o que estamos precisando nesse momento mas a gente não enxerga aquilo que precisamos nós enxergamos apenas o ego aquilo que queremos e é por isso que nós somos co-criadores e não criadores porque como co-criadores existe uma inteligência maior uma consciência maior uma consciência superior Deus Jesus o todo o universo o criador a fonte o vácuo quântico nós somos co-criadores por isso que tudo 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 está correto é tudo está acontecendo como precisa acontecer nós somos co-criadores somos criamos a nossa realidade não nós co-criamos a nossa realidade co-criar significa criar junto com a fonte quando eu queria criar a vida próspera é como se o criador me dissesse você não está pronta você ainda precisa de alguns ensinamentos querida você não tem capacidade consciência inteligência para ter prosperidade nesse momento se eu te der você vai perder tudo de novo porque quem faliu com a tua vida foi você foi a tua mente Elaine de mesquinha de desequilibrada de escassez de miserável de vítima foi essa consciência que você não tinha consciência mas era assim que você agia que te levou aonde você está eu não posso te dar o que você quer agora porque você tem um pouquinho de coisas para aprender nessa experiência humana que você escolheu estar e aí eu continuava me alinhando continuava me alinhando continuava me reprogramando e tudo 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 que eu desejei eu conquistei no momento em que eu estava pronta para receber que lindo né como que eu poderia ter prosperidade odiando os meus atores a benevolência do universo é incrível é uma inteligência perfeita nós que não enxergamos isso hoje faz muito sentido quando eu chorava de joelhos implorando por prosperidade pela solução a resolução dos meus problemas ao mesmo tempo que eu ajoelhava pedindo a Deus que me ajudasse eu passava o dia inteiro odiando as pessoas que me levaram para esse local eu não tinha consciência disso foi quando eu limpei tudo isso foi quando eu me tornei quem eu sou foi quando eu perdoei quando eu consegui ser grata quando eu consegui aceitar tudo isso ser grata do fundo da minha alma perdoar todas as pessoas me alinhar com a harmonia me alinhar com a alegria me alinhar com o amor incondicional foi quando eu vibrei abundância dentro de mim mesmo sem ter o que comer foi quando eu consegui sentir felicidade e alegria de viver mesmo sem ter o que comer em cima da mesa quando eu comecei a vibrar todos esses princípios dentro de mim as coisas começaram a mudar é ou não é uma inteligência incrível por trás de tudo isso nos torna co-criadores isso nos torna co-criadores da nossa vida da nossa realidade a vontade a vontade e a intenção inicia o processo de tudo o que quisermos pra isso nós só precisamos estar com a nossa frequência vibracional alinhada com os nossos sonhos e pra isso inicia o processo de limpeza limpeza da nossa vitimização das nossas reclamações das nossas angústias quando eu passei por isso eu queria realmente morrer era uma sensação de suicida mas por quê? porque nunca ninguém me disse que era um processo de limpeza era um processo do meu corpo se adaptar a uma nova frequência então ao invés de continuar o meu processo rápido como acontece com os meus alunos que dura um, dois dias pra mim demorava um ano por quê? porque eu entrava nesse local né? esse local de tá tudo dando errado e eu ficava no plano de errado eu ficava colapsando tudo errado colapsando tristeza colapsando choro colapsando suicídio porque ninguém me dizia hoje de novo fica claro que eu não tinha como saber disso porque o fato de eu buscar as respostas do que estava acontecendo comigo me tornou quem eu sou hoje então não seja eu sou grata mas eu não entendia eu queria morrer eu queria brigava com Deus não acreditava em Deus como você sabe quem não sabe e eu falo de novo durante um ano e meio da minha vida nesse período antes de 2014 ali nesses 5 anos eu fui ateia eu não acreditava em Deus me reconectei com a fonte quando entrei pra física quântica foi aí que eu descobri quem era Deus né? e aí eu voltei a ter fé acreditar mas imagina o processo realmente de catarse que eu tive né? essa é essa pergunta então em resumo o que é dizer? não importa o que aconteça continua fazendo ah mas eu tô chorando faz chorando ah mas eu tô angustiada faz angustiada não importa continua fazendo continua limpando continua fazendo por quê? porque estamos mudando a tua vibração confia em mim é exatamente assim quanto mais você expande quanto mais você aumenta você vai entendendo o porquê daquilo aquilo normalmente é uma cura aquilo normalmente é algo que está sendo curado tratado e está te levando para um local que vai impactar milhões de pessoas e mesmo que isso você não entenda agora é por isso que somos cocriadores e é por isso que a gente solta a gente solta e confia e o confiar é ter fé ter fé que tudo está acontecendo para o nosso melhor tudo está acontecendo para o nosso melhor mesmo que você esteja dormindo na matriz mesmo que você tenha tua consciência expandida é como se as pessoas chegassem aqui e falassem o seguinte ah eu tinha que ter descoberto tudo isso antes todo mundo vai ter essa percepção mas você descobriu isso tudo no momento em que você estava pronto para entender tudo isso então está tudo certo você não podia acessar essa informação antes não tinha como então tudo aquilo que você fez mesmo que tenha sido de errado você deu o teu melhor você fez o teu melhor você faria diferente hoje todo mundo faria mas quem faria diferente não é a pessoa que estava lá aquela pessoa que estava lá fez o melhor que ela sabia fazer durante muito tempo da minha vida eu sabia educar os meus filhos batendo e gritando eu fui criada dessa forma e toda vez que eu precisava gritar e bater eu entendia que eu estava educando um grande homem e uma grande mulher e eu estava dando o meu melhor como mãe e de repente eu descobri que estava tudo errado e eu descobri que eu poderia fazer diferente e aí carreguei a culpa por muito tempo até entender que aquela Elaine com depressão suicida cuidando de duas crianças pequenininhas sozinha fez de tudo que ela sabia fazer ela deu tudo que ela podia dar ela fez tudo que ela podia fazer como mãe ela faria diferente hoje claro mas não é aquela Elaine aquela lá estava na sua capacidade máxima estava no seu melhor ela não sabia fazer o que ela nunca recebeu ninguém dá o que não tem os nossos pais também nos deram aquilo que eles receberam aquilo que eles sabiam dar mas eu fui espancada a vida toda mas eu fui humilhada a vida toda sim os teus pais te deram aquilo que eles sabiam dar cada um dá aquilo que tem então os nossos pais eles também foram vítimas de outras vítimas então não existe vítima eles deram aquilo que eles sabiam como eu dei tudo que eu sabia era errado sim hoje eu sei que eu podia fazer diferente mas eu não sabia então eu fiz o meu melhor eu tenho o meu melhor eu dei tudo que eu sabia pra poder criar os meus filhos da melhor forma que eu poderia fazer ressentir então isso anula a culpa anula qualquer culpa a Helene já traiu sim e isso me torna hoje a consciência que eu tenho os valores que eu tenho mas porque um dia eu também fiz isso e quando isso aconteceu eu fiz o meu melhor com a consciência imbecil ignorante infantil que eu tinha naquele momento e isso anula a nossa culpa não não anula o erro mas tira a culpa que você carrega dentro de você o erro ou o aceito é como que você vai limpar isso como que você vai mudar isso é como que você vai se tornar uma outra pessoa como que você vai limpar em você não significa perdoar isso no outro estou falando do teu comportamento do comportamento de algo que você tenha enganado que você tenha sei lá ferido alguém magoado alguém mesmo quando você magoou mesmo quando você feriu com palavras com atitudes naquele momento ao se defender de acordo com as tuas memórias com os teus traumas com os teus medos com as tuas inseguranças você fez o teu melhor você não sabia fazer diferente porque se você soubesse você havia feito quantas vezes eu feri eu magoei eu ofendi baseado no que? baseado no meu padrão de insegurança de rejeição de abandono de carência de medo e aí feri magoei eu saberia fazer diferente? hoje sim mas aquela Elaine lá mesmo ferindo magoando ofendendo ela fez o melhor que ela sabia fazer e aí a gente vai se reprogramando a gente vai mudando e vamos escolhendo novos arquétipos novos papéis a Elaine um dia foi o arquétipo da vítima e hoje ela é o herói você pode passar uma encarnação inteira sendo a vítima mas existem outros lugares desde que você queira sair dali e aí e aí e aí e aí e aí